Música 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 Ndowetakini kawanza hile, nijayanza hula Nijali Yesu, naenda kujula Nijali Yesu, okunyambabazi Hakija kutumweza no kutsa silevi Yesu ni mgani wate Hava sikuwa webo na bokuwa nisa Pakeza kwi mkawa, shange waya mbuchire Matanike kujula, web shit kukushabula Kwa watu rati, yesu weutu na kusingusi Nijali Yesu, naenda kujula Nijali Yesu, okunyambabazi Hakija kutumweza no kutsa silevi Yesu ni mgani wate Nijali Yesu, naenda kujula Nijali Yesu, okunyambabazi Hakija kutumweza no kutsa silevi Yesu ni mgani wate Nijali Yesu, naenda kujula Nijali Yesu, naenda kujula Nijali Yesu, naenda kujula Nijali Yesu, okunyambabazi Hakija kutumweza no kutsa silevi Yesu ni mgani wate Nijali Yesu, naenda kujula Nijali Yesu, okunyambabazi Nijali Yesu, okunyambabazi Hakija kutumweza no kutsa silevi Nijali Yesu, naenda kujula Nijali Yesu, okunyambabazi Hakija kutumweza no kutsa silevi Nijali Yesu, okunyambabazi Hakija kutumweza no kutsa silevi Nijali Yesu, naenda kujula 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música 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 Dê-samba, né pã, ya isso Dê-samba, né pã, lê-zamba Dê-samba, né pã, já Vertei Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 E ative o sininho para receber notificações.